Oi, 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 vamos afastar as cutículas e hidratar elas também. Eu acabei de remover o esmalte e eu fiz a limpeza da minha unha, né, com base e tudo mais. E agora eu vou vir com amolecedor de cutículas, tá? Eu faço isso, minha gente, afasto minha cutícula uma vez na semana, tá? Não é preciso fazer todos os dias, é uma vezinha na semana que está ok. Aqui minha espátula. Esse aqui, gente, é maravilhoso, ó. Ai, tá cheio de poeirinha. Ó, unhas limpas, eu fui tentar tirar, puxar uma cutícula aqui, gente, ó, e me lasquei. Por pouco não foi meu de todo. Ó, gente, eu amei esse amolecedor aqui de cutículas. Ele é da Corpo Dourado, tá? Ele tem óleo de cravo e queratina. E é maravilhoso, ele rende também muito, ó, tem 120ml. Ele já tem review dele aqui. Ele é muito bom, gente. Aqui a minha cutícula tá assim. Minha unha também. Agora eu vou vir hidratando, minha gente. Não tem segredo, tá? Que eu faço toda semana, eu tô fazendo isso. Já chega a ser... Até ser repetitivo aqui no meu canal no Instagram, no meu perfil no Instagram e no meu canal no YouTube, né? Mas é cuidados, tá, gente? Ó, passei. Vou passar aqui nas unhas também pra hidratar. E afastar as cutículas, tá? Hidrata e afasta. Quem quiser tirar, tira. Eu só retiro, dou uma cortadinha na pele grossinha, quando há necessidade. E quando a cutícula tá levantada e foi o que aconteceu, que eu puxei, aí eu dou uma cortadinha. Ó, passa bem. Ele é bem molhadinho. Tem que esperar uns 5 minutinhos pra ele hidratar as cutículas. Deixa eu aumentar aqui o brilho, que eu esqueci. Faz ela quadrada essa semana. Não vou fazer... Não vou mudar de formato. Boa noite. Por enquanto, eu estou usando a amendoada, minha gente. Quem quiser usar... É... Quem quiser usar, gente... É, durante a semana, é... Esse amolecedor de cutículas tá nas cutículas, pode tá usando. Assim como vários outros que eu já mostrei aqui, tá? Ele hidrata super bem. E pra quem tá querendo parar de cutículas, minha gente, a hidratação, ela é essencial. Gente, mas quando eu for mudar de formato, eu aviso, tá? Não vou mudar agora, não. Tô gostando desse formatinho. Aproveitando, né? E... É isso aí, minha gente. Quanto mais vocês hidratam, menos as cutículas de vocês vai aparecer. Então, é essencial a hidratação. Além das unhas mais fortalecidas, né, minha gente? Ó, aí eu vou borrifar um pouquinho d'água. Não é necessário, tá? Mas eu gosto de borrifar água. Pra hidratar mais. Ó, se quem tiver unha pintada, é a metá com óleo de melaleuca da Impala, né? Mas quem tiver com unha esmaltada, minha gente, pode tá hidratando com óleo, ceras, creme hidratante, retor de cutículas. Sai, bicho! É... Muita gente tem dúvidas sobre a transição, né, de parar de tirar as cutículas. Mas não tem segredo, tá? É, se você quer parar de tirar as cutículas, tira pelo menos uma vez ou a cada 15 dias. Quando eu parei de tirar as minhas cutículas, eu tirava a cada 15 dias ou quando houvesse necessidade, né? E hidratando diariamente, várias vezes ao dia. É... Tem muita gente que não tem paciência, gente. A cutícula, nos primeiros meses, ela vai ficar grossa. É, tem alguns vídeos que eu mostrei aqui, que eu retirei um pouco da minha cutícula, assim, na lateral. Aqui fica um negocinho grosso, depois de um ano, minha gente, um ano, tá? Então, nesse processo aí de um ano, quantas cutículas já levantou, né? Quantas cutículas já ficaram grossas? Quantas vezes eu acortei uma cutícula? O processo é demoradozinho. É chato, tá? O processo é bem chato. Mas, quanto mais vocês hidratam, menos aparece. Agora, quanto mais vocês retiram, mais cutículas vai aparecer. É, a minha cutícula, ela era bem grossa. Ó, aqui ó. Minha cutícula era bem grossa. Aquela que ficava, assim, bem rente à unha. Tem fotos aqui do meu perfil. E vídeos também. Mas é vídeos mais antigos no YouTube. E eu sempre tô mostrando aqui pra vocês a evolução das minhas unhas e tudo mais. Mostrando que dá, assim, pra parar de tirar as cutículas. Mas o segredo é a hidratação, tá? É, durante essa hidratação, gente, os produtos que eu recomendo aqui, é, ajudando nesse processo, né? Que são as ceras, os cremes, os redutores de cutículas, os amolecedores também, os óleos. E uma boa hidratação à noite ajuda bastante. Porque à noite, minha gente, é o período que a gente fica sem mexer com produto de limpeza, sem mexer com água. Então, isso ajuda bastante a cutícula hidratar, né? E também ajuda, também, na redução da quebra, tá? As nossas unhas são bem ressecadinhas, mesmo com ela pintadinha, na parte lateral da unha, gente. Porque é onde os produtos de limpezas ficam com mais contato, né? Então, ajuda nesse processo. Tem óleos, como eu falei na outra live, óleos cicatrizantes. Então, se você retirar a cutícula, tem que estar hidratando sempre, usando um óleozinho regenerador aí, que vai ajudar nesse processozinho. Mas se você quiser, se você gosta de tirar as cutículas, mesmo não querendo parar de tirar as cutículas, hidrata, tá? Depois de tirar as cutículas com o Bepotol, que ele vai ajudar na regeneração e cicatrização das cutículas e tudo mais. Além, gente, as dermatologistas não recomendam retirar as cutículas, né? Porque as cutículas é a proteção da unha. Mas sempre a opção de você retirar ou não, né? Ó, eu fiz o afastamento aqui, já com o creme mesmo. Isso vai hidratar bem. E esse creme rende bastante, gente. E eu vou ter que fazer meu pé. Acho que amanhã eu vou fazer meu pé. Tá precisando. Vaselina pode? Pode. Super pode, gente. Ela hidrata muito bem. Eu não tenho porque eu tenho muitos outros produtinhos, mas pode sim. Meu pano tá tão sujo. Eu tenho que passar na minha camisa. Vaselina hidrata muito bem. Passar aqui na minha camisa. Porque meu pano tá sujeito, eu tenho que lavar meu pano. Que vergonha. E venho com esse negocinho aqui, ó. E eu só vou... Ver se tem alguma cutícula mais levantadinha. É isso que eu faço, meu gente, toda semana, tá? Eu faço isso uma vez na semana. Esse é bem interessante. E a unha fica hidratadinha, ó. Esse aqui eu chamo o processo, né? Já tem vídeo falando, mas eu chamo aqui o processo de cronograma, né? Que é a hidratação da unha e da cutícula. Cronograma, gente, nada mais é que é cuidados, tá? Só que a gente faz cronograma. Fala que é cronograma pra gente lembrar de cuidar das nossas unhas. É a mesma coisa de cabelo, né? Cronograma aí de nutrição, reconstrução, hidratação. É a mesma coisa com a unha. É bem simples. Ó, veja se não tem algum pedacinho de cutícula que prega na unha, né? E é isso, minha gente. Não tem segredo, né? Ó, aqui dá pra ver que tem cutícula pra vocês verem. Cutícula. Elas aparecem, mas elas aparecem menos. Minha cutícula, eu lembro que ela era grossona assim, ó. É igual a cutícula da minha mãe, ela é grossona assim. Aí com o tempo ela vai diminuindo. Pra quem quiser parar de tirar a cutícula, retira pelo menos uma vez. Aí vocês vão tá hidratando, usando produtos para reduzir as cutículas. Aí vocês só vão cortar a pontinha. Tipo, levanta a cutícula, corta a pontinha. Mas não tira tudo, tá? Ajuda também. Aí nos primeiros meses aparece as carnezinhas grossas aqui, ó. Eu retirei, ó. Tá com o tempinho que eu retirei. Pode tirar também, né? Porque geralmente aqui no meu dedo as carnezinhas grossas. Porque a lateral da minha unha, ela é um formato C, tá? A curvatura é um formato C. E eu tenho essas carnezinhas aqui, ó. Fica tipo aquelas carnes... Ai, que eu esqueci. Mais durinha. Tipo calejada, sabe? Aí eu dou uma cortadinha. Bem sutil, mas eu não retiro toda. Aí com o tempo a gente vai usando hidratantes. Vai tá usando aí retor de cutículas. Elas vão diminuindo. Eu cortei essas partes grossinhas aqui, ó. Depois de quase um ano, assim, sem retirar, tá? E isso ajuda. Observe também as unhas de vocês. A limpeza que eu faço na minha unha é isso. Simples. Eu demoro, gente, a fazer minhas unhas assim, live. Porque eu fico conversando, né? Às vezes, lendo o comentário aí dá uma... Uma... Demorada. Ó, por aqui, gente, ó. Eu não vou pintar a minha unha agora, tá? Mas, por acaso, você for fazer sua unha agora... Limpa a unha bem, tá? Aí eu vou pôr em faqui água. Limpa a unha bem. Tem vídeos aqui de preparar a unha para pintar. Antes de você pintar. Uma delas é usar o removedor, o acetono... Antes de passar a base ou preparação da base. Tô aqui com a minha blusa, gente. Porque meu bolo tá sujo. Nem dá pra fazer... Aqui não dá nem pra limpar direito, ó. Tipo, a unha tá assim, limpinha, lixou, afastou as cutículas, hidratou. Aí vocês vão vir com o álcool 70, ou acetona, ou removedor. E vai passar na unha. Ó, higieniza bem. Geralmente, depois desse processo aqui, quando eu não tô fazendo live, eu dou um escovadinho com o sabão líquido e tudo mais, né? Mas eu tô longe da pia. Aí dá uma enxugada. Aí você já pode vir fazendo a preparação da unha. Mas agora, como eu tô retirando meu esmalte, né? Que eu retirei meu esmalte e passei aí uns dias sem... É, passei aí uns dias com a unha pintadinha. Agora eu vou hidratar as minhas unhas, tá? Que é muito importante. É por isso que a maioria dos meus vídeos são à noite, quando eu retiro o esmalte. Porque a hidratação da minha unha vai ser bem prolongada. E muito obrigada pelo coração, gente. Tô vendo aqui. Tchau, tchau.